Salve, salve, aparelho do canal, nesse outro vídeozão insano aqui no canal, então já roda a vinheta Então, família, tô gravando um vídeo aqui hoje, vai ser um vlog, mano, com a Sofia Pra quem não sabe, eu peguei ela esse final de semana Inclusive, eu acabei de acordar, mas é do que se... Peguei ela esse final de semana, que a mãe dela veio do Rio de Janeiro e deixou comigo aqui Aí eu vou tá gravando tudo pra vocês com ela, mano Então, bora que bora E ela já tá aqui, ó Vamos tomar banho, vamos? Vão? Será que nós acabamos de acordar, família? Então, vamos que vamos tomar banho e marcha Então, família, acabei de dar banho, né, mãe? Tem que ir pentear o cabelinho dela agora Que boa Então, a banana Olha os dois reais que os meninos deram ontem Os dois reais, tipo, vai guardar pra você, tá bom? Deixa eu pôr aqui no bolsinho aqui Não, tipo, vai guardar na bolsa Vai guardar na bolsa Aí Come, banana Cê gosta? Hã? A roupa acho que é meio grande pra ela Mas eu vou arrumar aqui depois, que vai ficar bonitinho Depois eu vou gravar mais pra vocês também Porque eu vou sair com ela daqui a pouquinho Eu vou na casa de uma amiga minha ali Aí tem uns meninos lá Eu gosto muito de ir lá pra brincar com eles Entendeu? Aí, bora, bora Se já chegou no vídeo, já deixa o like Já comenta aí Tamo junto Então, família Então, família Eu acabei de fazer uma mamada aqui Acho que ela tem costume de mamar de manhã Tirei essas Suas moedas daqui Deixa no cantinho aqui então Deixa aí Se não cê pega e gola isso aí Não pode Tá querendo levar pro crocinho dela Deixa as pernas, rapaz Deixa as pernas, menino homem Isso aí Ela tá mamando agora Depois eu gravo mais aqui pra vocês Acho que ela tem costume de mamar de manhã, mano Não sei Tamo junto Papai, vamos mamar, papai Bora, papai Tá mamando agora, família Boi, boi, boi Boi da cara preta Pegue esse neném Que tem medo de mamadeira Põe, boi, boi Boi da cara preta Pegue esse neném Que tem medo de mamadeira Vai cantar aqui, ó É O boletinha Tá na cozinha Tá vendo o chocolate Para a mamãe Puti, puti Pena, tipau Põe o tivinho E nariz de pica Pau, 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 pau Pica, pau, 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 pau Pica, pica, tica, 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 tica Papai Oi Esta é uma bela história De uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de autônomo Com as folhas que caem Na estação que não tem cor E ele lhe apresenta o amor E diz que é uma fase ruim Que elega a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou e voou Pra longe de mais saudade Quer mais não? Que um beija-flor família Tô tentando parar pra dormir aqui Tô tentando parar pra dormir Com as fontes as fontes que você está olhando Que dá pra dormir aqui Como é que ela te faça? É muito difícil São as mulheres, são as meninas pra brincar com os meninas Vocês estão arrumando isso? Já tá aí brincando com os meninos O biado, velho A amiga é mais cara depois eu gravar mais pra vocês também, eu tô digitando o vídeo, olha que bora você tá brincando aí, Silvia? o celular? continua brincando, sabe? o cabelo dela não fica arrumado, toda hora eu tô mexendo, toda hora eu tô mexendo o cabelo dela olha lá, você tá com a velhinha aqui, ó toda hora brincando tem um velho ali, ó teve aí a tinha Соfia deita aqui, deita a minha bunda, Sofia a Sofia tá brincando o tempo todo great é, é um gato, o gato Então família, nós acabamos de arrumar ela aqui para levar para a mãe dela. Vem cá, tu viveu para cá? Chega para cá. Não, acho que está ruim, né? O pessoal está tudo escondido, pai. Então, quando estiver levando para a mãe dela, vou entregar para a mãe dela lá. Eu vou mostrar para vocês também. Bora aqui, bora. Olha que dá. Então família, nós estamos no carro aqui agora. Nós vamos lá para a casa da mamãe agora? Vamos para a casa da mamãe? Pode. Tá bom então, o pai vai só comprar os negócios ali e nós vamos, tá bom? Nós seguimos aqui parados nesse mercado. Estacionamento, né? Daqui a pouco eu volto com vocês aí, mano, sem brava. Tamo junto. Então família, espero que vocês tenham gostado de coração, mano. Porque deu muito trabalho para gravar. E a mamãe da Sofia nem sei que dia que ela vai voltar para o Rio de Janeiro, entendeu? Aí se ela não for voltar esses dias, eu vou ver ela de novo. Não vou pegar ela, né, porque ela ficou esse final de semana comigo, mas se ela quiser ficar comigo, eu pego ela de novo. E eu converso mais com ela. Então, quem chega aqui em vídeo, deixa o likezão, tamo junto aí. Ó, tá a tropa reunida assim, ó. É geral. Mostrar pra vocês. A brava do outro. Só um piagão. Obrigado. 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 Obrigado.